E teve início ontem um período de defesa do caranguejo Ussá no Piauí. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente tem preparado equipes de fiscalizações para combater a pesca predatória durante essa época. E para continuarmos falando desse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Auditor Fiscal Ambiental da CIMAR, Daniel Marçal. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, para que todas as pessoas que estejam assistindo nesse momento entendam melhor o que se trata esse período de defesa. Bom, o período de defesa que começou aqui no Piauí ontem, né? É um período no qual deve ser estabelecido essa proteção da espécie caranguejo Ussá, para que ele possa se reproduzir e manter o controle da espécie do caranguejo. Para que assim se mantenha essa cadeia econômica da cata do caranguejo, da comercialização e da própria função ecológica da espécie. Essa iguaria que é tão apreciada por toda a população, né? A grande maioria da população. Então, o objetivo é esse, de se proteger a espécie nesse período. Como é que a Secretaria está fazendo todo esse trabalho, né? Para proteger esse animal e realmente proteger a espécie? Então, é importante já informar que o período exato da defesa é agora, iniciou ontem, última semana de janeiro, né? 22 a 28 de janeiro, última semana de fevereiro e a última semana de março. A equipe da SEMAR já está em campo, em operação conjunta com o ICMBio, que é o órgão ambiental gestor que protege aquela área, né? Que é uma área de preservação, a APA do Delta. Juntamente com a Polícia Militar Ambiental e a Polícia Federal também. Então, a gente está fazendo essa operação conjunta, envolvendo os dois estados ali, principalmente Maranhão e Piauí. Sendo que as equipes da SEMAR estão atuando mais nos quatro municípios do que compõe a região do Delta ali. Parnaíbalo, Escorreia, Cajeiro da Praia e Grande Santo Isabel. Então, atuando diretamente na proibição do que está estabelecido na lei, né? Que define o defesa, que é evitar a cata, né? A captura do caranguejo diretamente no mangue, o transporte e a comercialização final dos estabelecimentos comerciais, né? O que está até em depósito e comercializar. Então, tudo isso está sendo verificado. As equipes de fiscalização da SEMAR e os outros órgãos, né? Estão fazendo esse trabalho para proibir essas práticas. Daniel, antes que a gente entre nas implicações, né? Desse período de defesa, eu queria que você citasse por que a escolha dessas datas, né? E desses dias para esse período de fiscalização. Então, essas datas foram definidas devido à questão da influência das marés, né? Estão de acordo com os períodos lunares também. Então, período de lua nova e lua cheia, principalmente, são períodos que influenciam na dinâmica das marés, né? E faz com que, biologicamente, naquele ecossistema, o animal caranguejo saia para procurar sua reprodução, né? O acasalamento. Então, essas três últimas semanas, os três primeiros meses, convergem com esse período da lua nova. É um período em que a maré favorece a reprodução da espécie. Então, foram definidas nessas datas, por uma questão de segurança, durante toda a semana, é feita essa defesa, né? Que é o período da andada do caranguejo. E cabe frisar que não é um período longo, considerando todo ano, né? Apenas uma semana em cada mês, os três primeiros meses. São três semanas durante todo ano. Ou seja, que você quer dizer que ocorre esse período de defesa que não pode se fazer essa captura predatória, mas que outros períodos do ano, realmente, se pode fazer, porque é o sustento de muitas famílias ali no litoral, né? Sim, com certeza. A gente sabe, a gente reconhece a importância dessa atividade econômica, né? Atividade extrativista do caranguejo, que deve ser feita de forma sustentável, mas é essencial para manter a maioria das famílias que ali vivem, né? Se sustentam nessa atividade. Mas nesse período, o caranguejo fica muito vulnerável, né? Então, é preciso ter esse controle, né? Para que o animal possa se reproduzir, garanta a sua função ecológica e a manutenção da sua população. Você citou uma equipe grandiosa que vai trabalhar em conjunto para realmente proteger a espécie lá no litoral durante esses períodos de defesa. E aí, caso seja, pega alguma pessoa fazendo uma prática indevida, que implicações terá? Então, são previstas sanções, né? Penalidades de acordo com a lei de crimes ambientais, né? E as sanções são basicamente multa, aplicação de multa e apreensão dos equipamentos que estão sendo utilizados para a carta ou para aquele procedimento irregular com o caranguejo. A multa são estabelecidos os valores, um intervalo de R$ 700 a R$ 100 mil, de acordo com a gravidade, né? Com a quantidade e esses equipamentos, como eu falei, rede, demais petrechos de pesca e até o próprio caranguejo, aquela quantidade em si, é apreendida para dar a sua devida destinação. Olha, Daniel, a gente está no começo do ano, né? O ano de 2023, teve uma transição aí de governo e aí você faz parte, né? Dessa transição. Eu gostaria que você falasse um pouco quais são os planos, né? Que estão sendo realizados na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, além dessas ações do Defesa, realmente para melhorar as questões ambientais do nosso Estado. É isso, como você bem falou, estamos no período de transição, mudança de governo e mudança de secretariado, mas a SEMAR está com esse planejamento de continuar avançando como órgão de gestão ambiental no Estado do Piauí, né? Cumprindo com suas competências legais, principalmente com relação a esse controle ambiental, no geral de atividades potencialmente poluidoras, como órgão de gestão ambiental responsável pela manutenção e pela preservação da fauna, da flora, né? Da nossa vegetação. E cumprir metas que foram estabelecidas no plano de governo do governador Rafael, principalmente com relação ao controle e o combate ao desmatamento ilegal, né? Assim, o objetivo principal é uma redução zero desse desmatamento, né? Chegar a um desmatamento ilegal, zero. Durante a sua primeira gestão, os primeiros quatro anos, né? E continuar com os importantes projetos que a SEMAR executa na área socioambiental, trabalhando junto às comunidades que precisam daquele meio ambiente preservado para manter suas atividades econômicas de forma sustentável também. Garantir o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, a gente quer ter esse planejamento de continuar avançando com o nosso novo secretário, com a nossa nova gestão. Tá ok. Então, a gente agradece a participação do Daniel Marçal, ele que é o Auditor Fiscal Ambiental da SEMAR. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia. Tá bom dia. Obrigado. Obrigado.